Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, minha gente, que alegria pronunciar essas palavras. Dia 23 de agosto de 2024, antes de todo mundo se estar junto na maior alegria, na maior paz, vamos juntos na última edição do programa Bem Viver dessa semana, uma produção do Brasil de fato. Então, para fechar essa semana juntos, a gente vai falar sobre todos aqueles assuntos pertinentes para construir uma sociedade igualitária e mais justa para todo mundo. Por isso, a gente fala de agroecologia, alimentação saudável, política, cultura, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho na próxima uma hora. Bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Uma entrevista com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela fala sobre o marco temporal e detalha a situação crítica, especialmente no Mato Grosso do Sul. Eleições municipais. No semiárido, a vulnerabilidade das pessoas ainda é usada como moeda de troca por voto. Após o encontro com o MST, o presidente Lula assume a agenda da reforma agrária e traça planos com ministros. Poderes da República assinam pacto nacional para enfrentar mudança climática. Conferência inédita, debate rumos para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, floresta e águas. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E o Bem Viver tem mais uma vez a honra e a alegria de receber a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Antes de tudo, ministra, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade da senhora para atender aqui o Brasil de fato. Obrigada aqui também pelo espaço. Sempre importante a gente trazer essa socialização do que a gente está fazendo, do que o Ministério está articulando, está realizando nos territórios. Ministra, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir de você um balanço sobre a retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista. Ele que foi concebido ainda nos primeiros anos do governo Lula e foi inativado justamente como uma das primeiras medidas do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, após cinco anos, em abril deste ano, esse órgão foi reativado, digamos assim. Eu queria te ouvir um pouquinho de um balanço desses quatro meses dessa retomada de um órgão que já estava tão bem consolidado dentro do governo federal. Sim, Lucas. E o CNPI é o Conselho Nacional de Política Indigenista, que inicialmente, ainda no primeiro governo Lula, foi uma comissão. E no governo Dilma nós conseguimos transformá-lo em conselho. Mas pouco ele funcionou depois de conselho, porque em 2016 ele já não funcionava mais. Na gestão de Bolsonaro ele foi totalmente paralisado com aquele decreto que acabou com a participação social. E aí a gente retoma no governo Lula, ainda no ano passado, o presidente Lula assinou o novo decreto para reinstalação do Conselho Nacional de Política Indigenista. Nós fizemos toda uma mobilização para indicação dos conselheiros indígenas. Realizamos as caravanas participa parente nas cinco regiões do país, nessa articulação com as organizações indígenas. E ali tivemos esse momento de escuta para a escolha dos representantes. É um conselho paritário entre representações indígenas de todos os estados brasileiros, de organizações indígenas e indigenistas e representantes de 30 órgãos do governo federal. Entre ministérios, autarquias, como a FUNAI, o IBAMA, o INCRA, que fazem parte. E agora tivemos já as duas reuniões do conselho, onde ali a gente já instalou as câmaras temáticas, as câmaras técnicas. São seis câmaras ali funcionando com temas diversos, tanto da pauta indígena, como também pautas transversais, que tem a ver com nós, mas que também tem a interface com outros ministérios. E é neste conselho que a gente apresenta ali todas as proposições de construção da política indigenista e é ali que a gente consensua o que nós vamos trabalhar enquanto governo federal nessa articulação com o próprio movimento indígena. É importante que a gente mantenha esse espaço funcionando porque é um espaço de diálogo, onde a democracia também se efetiva. Cada um fala, cada um propõe, um propõe, outro pode contrapor. Então, de fato, é um lugar ali fundamental para a construção de políticas públicas em relação à pauta indígena. Ministra, eu gostaria de falar um pouco com a senhora a respeito do marco temporal, essa tese defendida por ruralistas, que literalmente marca uma data, um marco para delimitar a demarcação de terras indígenas, no caso, a promulgação da Constituição em 1978. A gente acompanhou a aprovação de uma lei que trazia justamente essa tese, isso no Congresso Federal, ao mesmo tempo que no Supremo foi determinada que essa tese era inconstitucional. Isso já faz basicamente um ano que a gente tem, digamos, esse jogo aí, essa contradição dentro dos três poderes. Ministra, a respeito disso, o ministro do STF, Gilmar Mendes, convocou uma comissão de conciliação para rediscutir o marco temporal. Como a senhora, como ministra, representante do governo, avalia essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Então, uma vez aprovada no Congresso Nacional, a lei que ficou conhecida como a lei do marco temporal, embora não trate somente desse ponto do marco temporal, tem ali tantas outras também questões bem críticas, graves aos direitos indígenas, mas assim ela ficou conhecida. O presidente Lula vetou o marco temporal integral, quando foi aprovado no Congresso, e voltou para o Congresso, e eles derrubaram o veto do presidente Lula. Então, teve essas ações que foram impetradas no Supremo Tribunal Federal, e ali todo mundo teve uma grande esperança de que o Supremo pudesse reafirmar a sua posição de inconstitucionalidade, assim como ficou o resultado no pleno do Supremo, com uma votação ali dos históricos nove a dois votos. Então, tinha muita esperança de que o Supremo pudesse reafirmar essa posição de inconstitucionalidade. Mas, ao invés disso, com todas as ações que chegaram ali, ação de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade, ação civil pública, então o ministro Gilmar Mendes instalou essa Câmara de Conciliação, suspendendo todas as outras ações. Então, agora, é o que temos, né? Temos esse espaço da Câmara de Conciliação para debater sobre essa tese do marco temporal, com a participação ali de todos os setores envolvidos, né? Nós, enquanto governo, estamos lá com quatro vagas, com a representação do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, da AGU e do Ministério da Justiça. Então, ficamos aí numa berlinda, né? Por um lado, tem a Câmara de Conciliação para se debater esse tema, por outro lado, tem o risco da PEC 48, né? Iniciada lá no Congresso Nacional, apresentada já no Senado. Com a instalação da Câmara, a PEC foi paralisada, né? Ali, então, agora, a gente participa da Câmara, né? Entendendo que é um instrumento importante de diálogo, porque também, se a Câmara paralisa, a PEC pode voltar a tramitar no Congresso Nacional, né? É claro que o ideal seria declarar a inconstitucionalidade dessa lei enquanto a Câmara estivesse funcionando, né? Pelo menos até terminar os trabalhos da Câmara e se ter um resultado. Mas não foi isso que aconteceu, o movimento indígena solicitou, né? Essa paralisação, a suspensão da lei enquanto a Câmara estivesse funcionando, né? Isso não foi atendido e nós queremos continuar acreditando que esse espaço de diálogo seja um espaço democrático que garanta a participação, que garanta, de fato, essa escuta, né? E a voz dos povos indígenas e de todos os interessados ali de forma igualitária. Esse espaço não pode servir para favorecer alguns, né? Em detrimento de outros, principalmente porque nós estamos tratando de direitos adquiridos, né? De direitos constitucionais. Então, nós temos que acreditar que seja, de fato, um espaço ali de participação, de seriedade e transparência. A PEC 48 que a senhora se referiu, que vem sendo chamada por diversas entidades indígenas como o PEC da Morte, justamente por descaracterizar o artigo 231, se não me engano, que trata do direito originário dos povos indígenas às suas terras. Ministra, a gente chegou a ver uma manifestação do Ministério da Justiça, se não me engano, há uma reportagem da Info Amazônia, dizendo que enquanto esse impasse permanecer não haverá demarcação de terras indígenas. É, de fato, essa a compreensão que o governo tem? Olha, nós seguimos trabalhando aqui com os instrumentos que temos, né? Para seguir com os processos. Porque nem todos os territórios indígenas estão afetados pelo mato temporal. Nem todos, né? Então, o que nós estamos agora trabalhando é para trazer esses processos que não estão afetados, porque eles são anterior a 88, e também vendo as possibilidades de diálogos com os próprios governos estaduais, com transferência de áreas estaduais para a União, né? Com a Constituição de Reservas. Então, a gente está trabalhando já outras possibilidades para que a gente possa resolver os conflitos a partir da entrega dos territórios para povos indígenas. Porque somente essa ação de entrega dos territórios é que a gente vai conseguir acabar com esses conflitos. Então, é possível que, em paralelo a isso, a gente tenha demarcação de terras indígenas ainda esse ano, ministra? Olha, estamos trabalhando para isso. Ministra, eu gostaria de falar agora sobre um tema que é a retomada indígena, o movimento que existe desde a colonização, desde a chegada dos portugueses, que é, como os próprios indígenas descrevem, uma retomada, uma ocupação de um terreno que foi de uma área, de um território que foi violado, que foi roubado justamente, seja por conta do Estado ou por conta de grilheiros. A gente está vendo um acirramento, uma intensificação dessas ações de retomada indígena, especialmente esse ano, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e outros territórios do Estado também. Eu gostaria de ouvir, na opinião da senhora, como ministra, como representante do governo, como vocês veem essa movimentação dos indígenas, a retomada indígena? É, nós não temos dúvida que essa retomada dos territórios é consequência já dessa rediscussão do marco temporal. Os indígenas entendem as suas áreas como áreas tradicionalmente ocupadas e eles seguem lutando por elas, eles seguem ali na defesa do direito territorial. Então, com a instalação da Câmara no Supremo, os indígenas entenderam que era importante reagir para que pudesse ter de volta aí seus territórios. Nós temos, nos últimos dois meses, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará, Bahia, como os Estados com maior situação de conflitos. Mas, coincidência ou não, a gente está com ações em todos esses estados em diálogo com os governadores, em diálogo com os povos indígenas, buscando também as soluções possíveis para minimizar esses conflitos através dessa articulação da regularização fundiária. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente já trabalhou uma proposta ali para transferência de áreas estaduais ocupadas por indígenas para o governo federal, para a União, para a União. E a União assume o processo de regularização desses territórios. Então, nós temos no Rio Grande do Sul um total de 28 áreas ocupadas por indígenas, que são áreas estaduais, e nós agora estamos nesse processo de assinar um termo de cooperação com o governo do Estado para que essas áreas sejam transferidas. Então, é o que a gente chama de permuta. Isso já está bem avançado, aqui também no governo, e logo, logo, a gente vai ter essa assinatura. Nós estamos também com uma boa relação no Estado do Ceará, onde o Estado assumiu o processo de demarcação física de quatro terras indígenas e agora vai apoiar também a construção de GTs, de grupos de trabalhos, para iniciar os estudos de delimitação e identificação lá no Estado do Ceará. Então, nós estamos indo, Estado a Estado, olhando o mapeamento, atualizar as terras indígenas, qual é a situação, qual é a etapa que se encontra, e aí, a partir daí, a gente busca os mecanismos para conseguir avançar com o processo demarcatório. Ministra, o governo federal instituiu uma sala de situação para monitorar especificamente a situação do território indígena Panambi, Lagoa Rica, no Mato Grosso do Sul, que vive um grave conflito entre indígenas Guarani-Caiuá e diversos fazendeiros que vêm sendo chamados de agromilícia, inclusive, por algum desses grupos indígenas. Em entrevista recente, a Voz do Brasil, a senhora comentou que algumas ações já estão começando a ser feitas, por exemplo, o mapeamento dos territórios onde há conflito, onde a situação está mais acirrada. Eu gostaria de ouvir quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar de mais efetivo dessa sala de situação para controlar essa situação de conflito que vem vitimando, inclusive, indígenas da região. Então, no momento, a preocupação principal é garantir a segurança dos indígenas nessas áreas de conflitos. Não é uma situação tranquila, de fato, está lá os indígenas, está lá os produtores. No último sábado, eles chamaram um tratoraço lá na cidade de Douradina, protestando contra essa retomada indígena. Mas é muito importante que as pessoas entendam que os indígenas não brigam por uma terra que não é deles, né? Não brinco por uma terra alheia. Quando eles vêm para uma retomada, é entendendo, né, a tradicionalidade daquela terra. E ali, Panambi, Lagoa Rica, aí, esse relatório de identificação e alimentação foi publicado ainda lá em 2007, ou foi em 2009, né, por aí. E tem ali, né, essa autenticidade de ser um território indígena. Por outro lado, todos que estão lá apresentam a ideia que foi entregue para eles pelo próprio Estado, né? Então, esse processo foi judicializado, ele se encontra no TRF 4, 4, lá em Dourados, e o que nós estamos agora é trabalhando para, né, identificar qual que é a situação desse processo, qual que é a judicialização. A conclusão depende da justiça, né? A gente cabe acionar e tentar intervir ali no sentido de agilizar o trâmite do processo, né? Então, assim como Panabila Guarrica, a gente está olhando também outras áreas que estão judicializadas, porque nós temos muitas situações de áreas judicializadas e que o processo foi totalmente paralisado, né, por conta dessa judicialização. E aí, a gente está agora, né, com esse mapeamento dessas áreas e a gente vê o que falta, de fato, ser feito para destravar. Então, é um diálogo com a AGU, com o próprio, um diálogo com o próprio Supremo Tribunal Federal, né, para que a gente possa aí, né, deslanchar com essas, essas questões de, né, agilizar o andamento, né? E ali no Mato Grosso do Sul tem muitos desses produtores que também já apresentaram interesse em sair da terra, né, eles querem ser indenizados ou eles querem vender uma vez que eles têm um título. Então, nós estamos analisando caso a caso, quem tem direito à indenização, quem tem, né, a construção ali de boa fé e aí é o caso a caso mesmo, sabe? É um trabalho que nós estamos fazendo aqui minuciosamente com o IPI, com a FUNAI, com outros órgãos de governo aqui, para que a gente possa ser justo, né, e não cometer injustiça com ninguém. Perfeito. Mas, ministra, enquanto a gente vê essa morosidade da justiça, a situação lá fica grave cada dia a mais e a gente vê ali um conflito desproporcionado entre os indígenas tentando proteger esse território, enquanto a gente vê do outro lado esses produtores armados, literalmente, com armas de fogo. Não é o caso de forçar, talvez, ali as forças armadas ou algum poder de força, de polícia do Estado para tentar impedir que essa situação não fique cada vez mais alarmante danosa, principalmente para os indígenas que estão sendo mais afetados? Não, isso está sendo feito, né, eu fui lá no local, ali, né, na primeira semana e reforçamos as forças de segurança no local, naquele momento do conflito, né, tinha duas viaturas e doze agentes, a gente redobrou esse número de agentes, né, hoje tem 65 agentes ali, 20 viaturas que estão levando, assim, garantida a segurança ali no local e impedindo, né, outros conflitos. Perfeito. Ministra, já encaminhando agora para o final da nossa entrevista, eu gostaria de ouvir um balanço da senhora a respeito do combate à desintrusão, melhor dizendo, da terra indígena em Anomami, uma das primeiras ações do governo federal, assim, que tomou posse para o terceiro mandato do governo Lula, com a senhora também indo para lá, para a região, eu gostaria de ouvir o que a gente já pode falar de concreto que foi feito, qual que é a sensação que você tem da saúde, principalmente, dessa população? Olha, Lucas, falando de desintrusão, acho que vale também a gente trazer aqui a informação das áreas que a gente já conseguiu desintrusar, né, completamente. Ano passado, a gente fez a desintrusão na terra indígena do Rio Amar, no estado do Pará, né, uma área que já havia sido demarcada há mais de 30 anos e ainda tinha pessoas lá dentro, né, a gente conseguiu desintrusar. A terra indígena Pitereu, a trancheira Abacajá, também no estado do Pará. Terminamos agora a desintrusão da terra indígena Caripuna, no estado de Rondônia, né, e Yanomami é um território que continua paralelo a todos esses outros, né, com as operações de desintrusão dos garimpeiros, né. Mas Yanomami, a gente saiu já de um período emergencial, né, onde foi somente as operações de retirar os garimpeiros e de garantir o atendimento de saúde. Nós estamos agora no momento de medidas estruturais. No início do ano foi instalada a Casa de Governo lá em Roraima, a gente seguiu acompanhando, né, e trabalhando ali para implementar ações diretamente no território. são 33 ministérios envolvidos nas ações lá no território. Foi aprovada a medida provisória do crédito extraordinário para implementar essas ações ali, né, e nós estamos agora trabalhando a implementação de políticas públicas lá dentro. Vai acontecer agora, no final de setembro, o Fórum de Lideranças do Povo Yanomami, é um fórum que é totalmente, assim, bancado pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela FUNAI, né, para que eles possam conversar, dialogar, ter ali, discutir as suas propostas para o território e apresentar ao governo ainda no mesmo fórum. Tem um momento só das lideranças e tem um momento de apresentar aos ministérios, né, ao governo. Mas ontem mesmo, a gente assinou junto com o MEC uma parceria, né, um repasse do valor de 32 milhões para o FMG para a construção de casa, escola e também de promover curso de formação continuada de professores dentro do território, né, a saúde já reformou vários postos de saúde, as unidades básicas dentro do território, seguem fazendo a coleta, né, de teste de malária diariamente, assim como já levando o medicamento para que se inicie, né, logo o tratamento quando confirmado, né, e agora em Boa Vista está, vai ser inaugurado um hospital materno infantil com uma ala também específica para as mulheres indígenas, né, serem atendidas ali quando necessário, a reforma da Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, né, o refeitório ali, né, foi totalmente construído para que eles possam ter um acompanhamento também nutricional e um lugar mais saudável para se alimentar e, de fato, reduziu significativamente essa presença dos garimpeiros ali dentro do território, né, então melhorou o atendimento de saúde, já foi construído novos postos, né, já foi reformado outros postos e agora a gente chega também com a entrega de ferramentas, de instrumentos para que eles possam produzir, né, e fazer as suas roças e isso são todas as ações que estão acontecendo, né, no cotidiano e a nossa presença lá, nossa equipe está permanente, né, ali, com visita nos territórios ou acompanhamento em Boa Vista nesse trabalho que é, né, interministerial, integrado com vários outros ministérios. Então, a avaliação é positiva, é lógico que sempre tem muito mais coisas a fazer porque porque são são muitos anos, né, muitos anos ali só de destruição, de desmonte, de tudo que tinha lá, de coaptação, de lideranças, né, e agora a gente em um ano e meio já tem um ótimo resultado, mas vamos continuar nesse acompanhamento, vamos continuar trabalhando, né, para devolver essa dignidade ali do povo Anomami, né, e no momento já foram mais de mil e trezentas operações, né, ali dentro do território para garantir essa segurança e retirar esses invasores. E a senhora tem uma expectativa, pode nos prever uma data de quando será que a gente vai ver uma desintrusão completa, retirada de todos os invasores e garimpeiros do território Anomami? Olha, eu acho que é difícil você dizer assim, uma data tal, se termina, né, nós estamos trabalhando para ir reconstruindo o território, para ir garantindo essa estruturação social do povo, né, porque foi uma desestruturação total ali, indígenas também envolvidos, né, com o garimpo, então é um trabalho realmente a longo prazo, né, curto, médio e longo prazo, porque é toda uma sociedade ali que nós estamos trabalhando para restabelecer, né, tanto a questão social, cultural e ambiental. Certo, mas será que até o final desse ano, quem sabe? Não, não vou te dar prazo, porque isso não depende de mim, não está só na atribuição do MPI, nós trabalhamos com 33 ministérios, cada um tem a sua função, então eu, por mim, não posso, né, te garantir um prazo, estamos trabalhando para que, né, esse território seja entregue, agora, data impossível te dizer. Agora sim, para fechar nossa entrevista, ministra, eu só queria, gostaria de ouvir uma palavra da senhora sobre Tuirê Kayapó, essa grande liderança indígena que nos deixou nesse mês de agosto, faz mais ou menos 15 dias, nem isso, ela que é um símbolo, marco principalmente da resistência contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, e que ela que protagonizou essa cena emblemática em 89, durante uma audiência em Altamira, no Pará, sobre a construção justamente de Belo Monte, quando ela colocou um facão no rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz, você gostaria, enfim, de ouvir uma palavrinha da senhora a respeito dessa grande liderança indígena que nos deixou recentemente, ministra. É, a Tuíra foi realmente uma perda muito grande, né, para o povo Kayapó, para os povos indígenas, ela é que sempre foi um símbolo de resistência para tantas outras mulheres, né, fica esse legado de que a gente precisa continuar de pé, continuar com essa memória dela viva, né, para que outras lideranças sigam também, né, nesse caminho de defender o seu povo, defender os direitos. Então, fica, sim, uma eterna saudade, né, da grande guerreira Tuíra Kayapó. Ministra Sônia Guajajara, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de atender o Bem Viver e o Brasil de fato. Obrigada, Lucas. Presidentes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário assinaram nessa quarta-feira, dia 21, o Pacto pela Transformação Ecológica. Isso aconteceu durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. O plano prevê 26 medidas de enfrentamento à mudança climática. As ações deverão ser acompanhadas por um comitê gestor envolvendo os três poderes. O nosso repórter Daniel Lamira explica como isso vai funcionar. Os presidentes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário assinaram na quarta-feira, dia 21, o Pacto pela Transformação Ecológica. O ato foi realizado em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. O plano prevê 26 medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. As ações deverão ser acompanhadas por um comitê gestor envolvendo os três poderes. O documento se divide em três eixos. Um deles é o desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Outro é o ordenamento territorial e fundiário e completa os eixos à transição energética. Segundo o anúncio, o acordo prevê mudanças na economia e na cultura visando diminuir a pressão do desenvolvimento nacional sobre os recursos naturais. Durante seu pronunciamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT afirmou que o país está preparado para enfrentar a crise climática. Esta união entre executivo, legislativo e judiciário comprova a capacidade de convergência para uma transformação necessária e urgente. Ao unir nossas forças em torno desse objetivo comum, estamos enviando uma mensagem clara ao mundo. O Brasil está preparado para assumir o protagonismo global no enfrentamento à crise climática. Para o chefe do executivo, a posição no G20 e a realização da COP30 refletem o protagonismo do Brasil no cenário internacional de combate às crises climáticas. Protagonismo que se reflete na presidência do G20 quando elegemos como tema a construção de um mundo justo e um planeta sustentável. Protagonismo que demonstramos em cada participação dos nossos principais fordos mundiais e que fortalecemos com a escolha de Belém como sede da COP30 em 2025. Do Legislativo, também participaram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O Supremo Tribunal Federal foi representado pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Ainda do Executivo, participaram as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Ao Executivo, caberá o aumento do financiamento e a redução de custos de crédito a iniciativas ambientalmente sustentáveis. Já o Legislativo se comprometeu a priorizar a votação de projetos de lei que regulamentam a energia eólica em alto mar, combustíveis de fontes renováveis e o marco legal do mercado de carbono. O Judiciário, por sua vez, declarou que dará prioridade a ações ambientais e fundiárias. O plano vem sendo articulado pelo governo brasileiro desde a Cúpula Climática de Dubai, a COP28, em 2023, e poderá sofrer alterações até ser apresentado na COP30, que acontecerá em Belém do Pará no próximo ano. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Daniel Lamir. Vamos seguir em Brasília? Agora para falar de um assunto bem próximo da questão climática, que é a reforma agrária. A gente trouxe aqui no Bem Viver, na última semana, que o presidente Lula se reuniu com a coordenação do MST em Brasília. Foi um encontro extremamente importante, afinal foi o primeiro durante esse mandato e apenas o sétimo ao longo de toda a história do Brasil que o MST pôde se encontrar com presidentes da República. Bom, em pauta, estava a agenda da reforma agrária no país, os casos de violência no campo e a reconstrução do Rio Grande do Sul. Dias após o encontro, o presidente Lula reuniu alguns ministros e anunciou que agora a pauta da reforma agrária ficará sobre a liderança dele, exatamente, do próprio presidente Lula no Palácio do Planalto. O nosso repórter Daniel Amir segue com a gente para nos contar, afinal, qual o plano do governo e o que deve acontecer a partir desse movimento. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, tomou para si a questão da reforma agrária segundo fontes ligadas ao Palácio do Planalto. Na terça-feira, dia 20, o chefe do executivo chamou três ministros e dois presidentes de autarquias federais para uma reunião sobre o assunto. Além disso, no sábado, dia 17, Lula teve um encontro com dirigentes do MST. O petista dialogou com a pauta política do movimento relativa à realização da reforma agrária no país e o andamento de programas voltados para os assentamentos. Séris Radich, da Direção Nacional do MST, postou um vídeo relatando a atividade no final de semana na Granja do Torto. Nessa reunião, a gente teve a oportunidade de aprofundar o debate sobre a demanda das famílias acampadas hoje no Brasil. São mais de 66 mil famílias que estão há mais de 15 anos, 10, 15 anos, 20 anos, algumas por mais tempo ainda em acampamentos não regularizados ainda. Então, essa demanda emergencial para o assentamento dessas famílias e um plano para o assentamento das mais de 100 mil famílias acampadas que a gente tem hoje no Brasil foi um debate bastante aproveitado durante essa reunião. Séris afirmou que o desenvolvimento de assentamentos também entrou na pauta. A infraestrutura social, a infraestrutura dos lotes, a organização das cadeias produtivas, a organização das agroindústrias, créditos para as cooperativas e para os assentados, tudo o que diz respeito às possibilidades de poder avançar e melhorar a vida nos assentamentos e assim, com certeza, por consequência, aumentar também e melhorar nossa capacidade de produção de alimentos saudáveis para a gente se somar nessa grande missão que é o combate à fome no nosso país, a gente buscou também aprofundar ao longo dessa reunião. A dirigente destacou que outros assuntos importantes para a sociedade brasileira também estiveram em pauta, como educação, meio ambiente e cultura. Já a reunião interna do governo na terça, dia 20, foi um desdobramento do encontro com os dirigentes do movimento no final de semana. Entre os ministros, estiveram presentes Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, Rui Costa, da Casa Civil e Fernando Haddad da Fazenda. Também participaram da reunião o presidente do INCRA, César Aldrigui, e o presidente da CONAB, Edegar Preto. Em nota, o MDA disse que a comitiva apresentou propostas para ações para o fortalecimento da agricultura familiar, além disso, de avançar a reforma agrária e aumentar a produção de alimentos em assentamentos. A nota afirma ainda que mesmo em um cenário de forte restrição fiscal, houve sinalização de apoio para a agricultura familiar, assentamentos e juventude rural. De acordo com o MDA, esteve em pauta a obtenção de terras, o acesso a crédito, o desenrola rural, o fortalecimento do PAA e recursos para o PRONERA. Além disso, a autorização para a adjucação de terras de grandes devedores e o apoio à produção nacional de máquinas de pequeno porte. Fechando a lista de propostas, está o socorro aos assentados do Rio Grande do Sul que perderam suas casas e sua produção. Séris Radich, da direção nacional do MST, confirmou a reportagem que houve um compromisso do governo em dar continuidade à construção do debate. O Brasil, de fato, teve acesso a um documento do MDA, elaborado neste mês, com propostas para a realização do programa Terra da Gente, anunciado em abril. A pasta promete assentar em 2024 cerca de 15 mil famílias. Além disso, regularizar outras 38 mil e reconhecer 18 mil, totalizando pouco mais de 73 mil famílias. Em 2025, a ação continuaria e esse número total seria ainda maior, com 80 mil famílias e em 2026, 90 mil. Dessa forma, entre 2023 e 2026, 295 mil famílias seriam incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária. O Brasil, de fato, entrou em contato com o INCRA e com o Ministério da Fazenda, mas não obteve retorno até a veiculação desta matéria. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Daniel Lamir. Vamos saber, né, gente, que finalmente o governo Lula tende a tratar com prioridade e em sintonia com os movimentos populares o tema da reforma agrária. Dilema clássico no país, a reforma agrária tem um alcance tanto para quem vive e trabalha no campo, como também para quem está nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. É crucial para o nosso desenvolvimento social com justiça e distribuição de terra o acesso a todo esse território para plantio, para cultivo de tudo que necessita para alimentar o povo, gente, e para trabalhar e morar também que seja um marco importante na questão agrária do país. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressaopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar então para lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Saber que dá para retransmitir de graça o nosso programa, seja onde você estiver, se você é dono, comanda uma rádio regional, comunitária, educativa, seja onde estiver, o nosso programa chega fresquinho para você colocar de graça aí na sua grade de programação. São centenas, mais de 400 emissoras que estão com a gente nesse movimento de repercutir a voz do Bem Viver de norte a sul, leste e oeste do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasilodefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O Supremo Tribunal Federal está analisando cinco ações sobre direitos trabalhistas. Essas questões tratam de dispensa sem justa causa, automação e trabalho intermitente. Na última quarta-feira, inclusive, a Suprema Corte adiou análises sobre o trabalho intermitente. Já na quinta, ontem, o STF iniciou a discussão sobre os outros temas cruciais para a classe trabalhadora. Quem vai explicar melhor o que está acontecendo, por que a gente precisa ter atenção no que está sendo discutido lá no STF, é a nossa repórter Gabriela Moncal. O Supremo Tribunal Federal, o STF, está prestes a julgar cinco ações sobre direitos trabalhistas no Brasil. As pautas entraram na agenda da Corte nessa semana, mas devem ser julgadas nos próximos dias. Entre os temas em destaque estão a dispensa sem justa causa, a automação e o trabalho intermitente. Três dessas ações questionam a constitucionalidade do trabalho intermitente, um modelo de contratação que surgiu com a reforma trabalhista de 2017. No projeto aprovado pelo ex-presidente Michel Temer, do MDB, o trabalhador é chamado conforme a demanda e pode ficar até um ano sem ser convocado. Para algumas entidades, essa prática pode resultar em rendimentos abaixo do salário mínimo, afetando a proteção ao trabalhador. O STF também vai analisar uma ação sobre os impactos da automação nos direitos trabalhistas e outra sobre as regras de demissão sem justa causa. As decisões devem ter como base a Convenção 158 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Gente, olha só que notícia bacana. Estão abertas até o dia 24 de agosto, portanto, até amanhã, as inscrições para a primeira Conferência Livre Nacional de Trabalho e Educação na Saúde do Campo, Floresta e Águas. Essa é uma iniciativa organizada por movimentos populares do Grupo da Terra em parceria com o Conselho Nacional de Saúde e o próprio Ministério da Saúde. O encontro tem como tema norteador por um SUS com e para o povo, trabalho e educação na saúde do campo, floresta e águas. O debate prepara os movimentos para a quarta Conferência Nacional da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que vai acontecer nesse ano no finalzinho, no dia 10 ao dia 13 de dezembro. Nosso repórter Kaique Santos explica melhor sobre tudo isso. Seguem até 24 de agosto as inscrições para a primeira Conferência Livre Nacional de Trabalho e Educação na Saúde do Campo, Floresta e Águas. O evento inédito será transmitido de maneira virtual com capacidade para mil participantes no dia 30 de agosto. O encontro tem como tema norteador por um SUS com e para o povo, trabalho e educação na saúde do campo, floresta e águas. A conferência é organizada por movimentos populares do Grupo da Terra, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde. O debate prepara os movimentos para a quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que será realizada de 10 a 13 de dezembro. O sanitarista Alexandro Melo afirma que o encontro é mais um passo no fortalecimento da participação pública. Ele atua como especialista no Programa de Residência em Saúde das Populações do Campo. Também é assessor técnico da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. A primeira Conferência Livre Nacional de Trabalho e Educação na Saúde do Campo Floresta e Águas demarca um fato político importante para a atual conjuntura do nosso país, pois dá ênfase à ampliação e fortalecimento desse debate dentro do Ministério da Saúde e fora dele, a partir do diálogo e do estabelecimento de articulação com os movimentos sociais populares. Os eixos temáticos previstos para a discussão passam pelo debate sobre a democracia, o controle social, a equidade e a gestão participativa. O trabalho digno e humanizado e a saúde de profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde, também estarão na pauta. A ideia é que as diretrizes construídas coletivamente na conferência contribuam para o fortalecimento de políticas nacionais de atendimento e formação. É o que afirma Alexandre Melo. Um dos objetivos dessa primeira Conferência Livre de Saúde do Campo Floresta e Águas é justamente eleger diretrizes e propostas no âmbito do trabalho, da saúde do trabalhador, do provimento de profissionais, do cuidado em saúde desses trabalhadores que atuam em territórios quilombolas, em assentamento, em comunidades ribeirinhas, de pescadores, marisqueiras, para que a gente possa, a partir desse trabalho na saúde, aumentar a reorientação profissional, a ampliação de novos cursos de graduação, de pós-graduação, ampliação das residências multiprofissionais e médicas para esses territórios, para que a gente possa, aos pouquinhos, fazer a indução de novos processos, de novos trabalhadores e de políticas de equidade que reafirmem o compromisso do SUS com o povo do campo, da Floresta e das Águas. Confira o link para inscrições na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Caique Santos. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, agora um recadinho para você que acabou de ligar o rádio e está tentando entender o que está acontecendo. Esse é o Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. A gente vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, é a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. E ele também fica disponível nas principais plataformas de podcast e você pode ouvir a hora que você quiser lá no nosso site. Vai em radiobrasildefato.com.br que ele está te esperando para ser reproduzido. No início dos anos 2000, uma série de organizações do semiárido se articularam para erguer um debate sobre a convivência com a seca e luta contra a exploração dos trabalhadores feita por latifundiários, que usavam da escassez hídrica para manter uma relação social injusta e desigual. A ideia era pressionar o Estado brasileiro, em especial o governo federal, a mudar o entendimento e a narrativa sobre a região, ou seja, tirar de cena a vitimização e a cena derrotada da seca para criar uma perspectiva de convivência com o clima específico da área. E uma das iniciativas resultado desse confronto foi a política de cisterna, que conseguiu impedir o aprofundamento do assistencialismo na região. Mas apesar desse avanço das políticas das cisternas, as eleições da região ainda são marcadas pelo poder econômico e o assistencialismo. Muita gente segue se beneficiando da vulnerabilidade da população. Esse tema foi debatido no Trilhas do Nordeste, um programa do Brasil de fato Pernambuco, em parceria com a rede TVT. A entrevistada foi Gleiciane Nogueira, integrante da ASA, a coordenação da articulação semiárido brasileiro. A gente vai ouvir agora esse papo. O semiárido brasileiro ainda enfrenta o problema do uso da água como moeda de troca por votos, por políticos que exploram a população. Algumas localidades na região, marcada por históricos períodos de estiagem, ainda sofrem com a fragilidade de equipamentos e políticas adequadas. Em ano eleitoral, essa prática se torna ainda mais evidente, especialmente nas áreas rurais e periféricas. O tema foi debatido no Trilhas do Nordeste, programa do Brasil de fato Pernambuco, em parceria com a rede TVT, apresentado pelo jornalista Rodolfo Rodrigo. A entrevistada foi Gleiciane Nogueira, integrante da Assessoria de Coordenação da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. Desde 2012, a rede de organizações combate a compra de votos na zona rural através da campanha Não Troque Seu Voto. A iniciativa pretende sensibilizar a população sobre a importância de escolhas eleitorais conscientes. Na conversa, Gleiciane Nogueira destaca que os avanços em políticas públicas para o semiárido garantem maior autonomia das famílias. Mas, os períodos eleitorais muitas vezes abrem brechas para a prática eleitoral ilegal. Hoje as famílias possuem cisterna, que é a questão da cisterna de água para beber e cozinhar e até já a outra cisterna que é a água de produção. Isso foi muito positivo, mas ainda assim tem momentos em que essas famílias passam por situações difíceis. quando vem uma seca mais forte, por exemplo, perde semente, perde plantio. Então, tudo isso torna essa pessoa mais vulnerável. A assessora da coordenação da ASA também explicou sobre a campanha. Essa é uma campanha educativa que a ASA realiza desde 2012 justamente com esse objetivo de sensibilizar, de alertar a população do semiárido sobre essa prática ilegal da compra de votos. É uma campanha que basicamente ocorre junto às famílias que são atendidas pelos programas da ASA e a gente faz muito esse processo de mobilização junto com as comissões municipais, que são as comissões municipais que estão nessas comunidades do semiárido e são representações de organizações sociais, igrejas, associações, grupos, que fazem todo esse processo na comunidade de mobilização e formação. Outro ponto destacado por Gleisciani foi a comunicação popular. Então a gente sempre trabalha, gosta de trabalhar com programas de rádio, porque é um tipo de comunicação muito direta com as famílias, é uma coisa muito forte no campo, as pessoas têm muito hábito de ouvir programas de rádio, então a gente trabalha muito com essa parte de produção radiofônica, mas também a gente trabalha com elaboração de alguns materiais também, informativos, cartaz, conflito e também nas redes sociais. Além de conscientizar sobre a compra de votos, a campanha deste ano também aborda a importância da democracia e da escolha de governantes comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região. Isso é o que afirma Gleisciani Nogueira. Nessa campanha a gente chega com esse tema da democracia, entendendo tudo que a gente viveu nos últimos anos e que hoje a gente vive um processo de retomada dos programas de convivência com o semiárido. E essa retomada ela se deve muito a partir de uma luta da sociedade do povo do semiárido para que a gente pudesse eleger governantes comprometidos com essa pauta. Então se hoje a gente vive esse processo de retomada depois de viver anos aí com perda de direitos os projetos praticamente foram excluídos do orçamento federal a gente retoma isso e todo esse processo é fruto de uma luta política e o voto ele é esse elemento central para que a gente possa definir o futuro que a gente quer para a nossa comunidade para o nosso país. Outro ponto central da campanha é o combate à desinformação especialmente relacionada ao uso de recursos hídricos. A juventude também é um foco importante da campanha especialmente aqueles que já cresceram em um semiárido com melhores condições de vida. Confira mais detalhes no site asabrasil.org.br O Trilhas do Nordeste é um programa semanal realizado pelo Brasil de Fato Pernambuco e exibido na televisão Rede TVT de São Paulo todas as segundas-feiras às 7h45 da noite. Mas também pode ser assistido no canal do BDF Pernambuco no YouTube com novos programas todas as noites de segunda. Do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Rodolfo Rodrigo Daniel Lamir. E por falar em eleições um dos temas que devem estar presentes nos debates eleitorais é a mobilidade urbana. Nosso correspondente Recife Afonso Bezerra foi ouvir especialistas para saber como a mobilidade urbana em especial o transporte coletivo pode ser abordada pelos candidatos à prefeitura nas capitais especialmente da região Nordeste. Nosso repórter questionou os entrevistados para saber quais são os principais desafios e também soluções possíveis. A reportagem também mostra o gargalo com contratos de empresas precariedade de frota dilemas com tarifa zero e o desafio de superar a centralidade do carro no planejamento urbano. Em um ano quase metade das linhas de ônibus do Recife teve a frota reduzida. Os dados foram colhidos pelo portal G1 e dão conta da oferta de transporte coletivo na cidade entre os anos de 2022 e 2023. Há uma semana os rodoviários decretaram greve na cidade e paralisaram as atividades por dois dias. A mobilização expôs a precariedade do serviço para o usuário e também para os trabalhadores no Grande Recife. A situação revela que a mobilidade urbana será central nas eleições municipais, como explica Yara Bayard, arquiteta e urbanista do Observatório das Metrópoles especialista em mobilidade sustentável. o automóvel faz parte da mobilidade, ele não pode ser a única solução. Essa é a grande questão. Então, quando a gente fala da importância do transporte coletivo, o transporte, o ônibus ou, sobretudo, o VLT ou o BRT ou o metrô ou o trem, que a gente tem que entender a diferença entre esses sistemas. Então, a gente complementa a bicicleta, a questão do barco, a questão do PDS, que é o principal sistema de mobilidade no Brasil, nos lugares que normalmente tem pesquisa, o andar é o principal sistema. Tirar o carro individual do centro das preocupações das políticas públicas tem sido uma missão de especialistas no tema. Para eles, é uma forma de desafogar as vias urbanas, democratizar a mobilidade e ainda diminuir os impactos no meio ambiente. Yara comenta sobre o fracasso desse modelo centrado no carro. Já é comprovado, Los Angeles, é o principal exemplo disso, que ampliar faixas e mais faixas não resolve a mobilidade. Pelo contrário, piora, tanto que Los Angeles, por vários anos consecutivos, tem os maiores congestionamentos do mundo. Então, por que o transporte público é importante? Porque o transporte público consome menos espaço, ele polui menos, e nós estamos numa emergência climática, logo mais vai chegar o verão no Brasil, enfim, tem várias consequências. A tarifa zero hoje é aplicada em alguma modalidade, em pelo menos 100 cidades brasileiras, também deve nortear o debate sobre o transporte e mobilidade, mas de acordo com o Yara, com algumas condições. Eu sou 100% a favor do subsídio desde que haja 120% de transparência. Se não tiver transparência nas contas, nas planilhas, a gente tem que repensar porque trocando vocês por meia dúzia e dinheiro público, eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Um problema evidente é a condição dos terminais integrados de ônibus nas capitais, o que tem gerado estresse e exposto o usuário à situação de precariedade. Yara acredita que o desenho desses espaços precisa passar por um estudo urbanístico para integrá-lo ao convívio real da cidade e não isolar os usuários dos transportes. Do jeito que está hoje, está esgotado, falido, cria insegurança no entorno, as grades, a concepção arquitetônica, enfim, eu falo que tem que ressignificar, começando não só pelo nome, mas pela sua função, porque a função, eu falo que hoje não é a função de transporte, é a função urbana. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. A verdade é que os desafios são muitos. Há muitos problemas ainda nas grandes cidades. A população, na realidade, vive estressada com a péssima qualidade do transporte coletivo, superlotação, insegurança, tarifa cara, falta de pontualidade, isso tudo é a própria precariedade da frota. Os problemas são imensos e precisam, de fato, ser prioridade dos candidatos e, é claro, principalmente daqueles eleitos depois de tomarem posse fazer as coisas acontecerem. A gente está pertinho do final do programa de hoje, ou seja, já olhando o Sestou, mas ainda dá tempo de uma boa notícia que vem também do Agreste Pernambucano. Olha só, o governo federal reconheceu a comunidade quilombola do Timbó, em Garanhuns, a 240 quilômetros de Recife. A medida vai beneficiar diretamente 42 famílias remanescentes de quilombos. O repórter Gabriel Correia da Rádio Agência Nacional conta essa grande conquista. Uma história de resistência iniciada há mais de 200 anos foi reconhecida oficialmente pelo governo brasileiro nesta quinta-feira, beneficiando diretamente 42 famílias remanescentes de quilombolas. Como tantas outras histórias semelhantes, esse reconhecimento não foi fácil. O processo foi aberto há quase duas décadas, inicialmente na Fundação Cultural Palmares. Agora, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária reconheceu as terras da comunidade do Timbó, no município de Garanhuns, Pernambuco, como remanescentes de quilombo. A área tem quase mil hectares e fica a 240 quilômetros de Recife. A memória da população relata que um escravizado angolano que havia fugido foi acolhido por um padre no local e conquistou as terras em troca de anos de serviço. O angolano José Vitorino ainda juntou dinheiro para comprar a alforria dos filhos escravizados na Bahia. Ele teve outros nove filhos e de lá pra cá seus descendentes continuam resistindo no Timbó. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré do Timbó, tombada como patrimônio material de Pernambuco, teria sido construída por causa de uma promessa de José Vitorino pedindo proteção. Janine Primo Carvalho de Menezes, doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, encontrou documentos manuscritos que dialogaram com a memória da comunidade e comprovam a compra daquelas terras por José Vitorino, o que não foi efetivado pela justiça ou mesmo pela jurisprudência do século XIX. Um invitário compatível a um senhor de terras rico na cidade, né? Quando ele traz, ele traz não só o Timbó, mas sim outras terras, outras fazendas, outras terras das quais ainda hoje são sítios, fazendas do que se entende como Timbó. Barriguda, Poço Cumprido, Santa Rosa, ali se confirmou que era a pessoa, tanto as propriedades como a pessoa das quais eu estava pesquisando. A historiadora conta que José Vitorino lutou por mais de duas décadas e morreu sem ver a justiça feita. Ele briga, ele briga, ele briga. Aí, essa parte da justiça, ela é muito evidente de como ela sempre foi a favor de senhores brancos, porque mesmo que ele tentasse juntar a documentação que comprovasse a compra, os juízes, porque foram vários, sempre colocavam o acordo a favor dos que invadiam. José Vitorino perdeu judicialmente, mas sua resistência se tornou referência nas memórias de vários moradores descendentes da região. De acordo com a historiadora Janine Primo, uma instrução normativa do INCRA em 2009 passou a garantir a delimitação das terras quilombolas a partir da memória de seus entes. Isso favoreceu não apenas o Timbó, mas o registro de referências quilombolas fundamentais para a consciência histórica do país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. E agora sim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Todo mundo liberado para sextar na mais perfeita paz. Lembrando que segunda-feira a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, é vez da nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM transmitiu o programa aqui na Grande São Paulo a partir da uma hora da tarde. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Camila Guiar, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adisson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato. Até segunda, gente. Um lindo final de semana para todo mundo. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.